E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um long play aqui de Chrono Cross Remastered. Galera, antes desse long play começar, vamos pausar aqui. Ah! Eu queria agradecer a todo mundo que dá like nos vídeos aí, mano. Teuzinho aí, Fer, Eldenay, Shotgun, Magzão, geral aí, mano. Obrigado aí por estarem aqui dando a força no canalzinho aqui, mano. Eu agradeço aqui. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver se o OBS não tá trolando a gente. Opa! Tá normal. Vambora. Seguinte, a gente tem que pegar o boneco, né? A gente não pegou o nosso boneco que tá embaixo da casa. Vamos entrar. Será que é nessa casa aqui? Não, não é nessa casa aqui, não. Era o Mojo, mano. O Mojo é um... Eita, porra, entrei de novo. O Mojo é um companion que a gente tem que pegar numa casa, só que não tava dando pra pegar ele antes. Vamos voltar. Acho que é pra cá que pega ele. Nesse vídeo, a gente vai tá indo lá pra Viper Manor. E a gente vai tá fazendo as missões lá da... Porra, não é aqui? Caralho, qual que era a casa? Hum... Eu acho que é do outro lado. A gente vai tá subindo a montanha lá. Fossil Valley. Eu optei por ter a Kid do meu lado, mano. Eu gosto mais da Kid do que da Lina. Tem um pessoal que gosta mais da... Da Lina. Qual que é o lugar? Acho que é aqui o lugar aqui. Ou é aqui o restaurantezinho? Não, não é aqui não. É do outro lado. Nossa, eu tô... Eu tô bem... Perdidinho aqui, né? Vamos pra lá. Vamos lá. Eu subi, caralho. Aí. É bem aqui. É a casa do velho. Vamos lá falar com o cara lá. Falar com ele sobre o medalhão que a gente pegou. O Mojo vai acordar. Vamos ver. No answer. No... Sem resposta. E aí, maluco? Oh, hello there. Blá, blá. É, Mojo. É, ele vai falar o mesmo diálogo de antes, só que agora eu tô com um grupo, né? A gente consegue sentir o amor e o... Blá, blá. Uma mensagem de coragem e amor. A gente já viu esse diálogo. Ele acha que o Mojo é um boneco sagrado que traz boa sorte. Beleza? Vamos dar o medalhão pra ele? E depois a gente sai e o Mojo deve acordar, se eu não me engano. Mesmo diálogo do vídeo passado. É. É óbvio que o cara não vai acreditar que o outro eu dele da outra dimensão deu um medalhão pra ele, né? Isso seria impossível. O cara que acredita nisso é louco. Beleza. Ele pediu pra ficar sozinho e me devolveu o medalhão. Bom, o Mojo vai acordar agora, se eu não me engano. Aê. Bugum. Espere um segundo aí. Ó. O que? O que foi isso? Amor. O amor está sempre no ar. Só que ninguém percebe. Você. Mojo. Aê. Eu sou o Mojo e eu trago boa sorte. Bugum. Isso não pode ser real. O que? Ó o prego, mano. No peito. Eu sinto algum tipo de propósito aqui. Eu vou me juntar a você. Parece divertido. Beleza. Olha ele, mano. É um boneco. Pare de fugir e enfrente sua vida cara a cara. Olha, deu um sermão no maluco. Uma mensagem de amor e coragem. Eu sou sorte, sorte, sorte. Mojo se juntou à sua party. Legal. Pegamos o Mojo. O Mojo é Dark, não é? Vamos tirar a Pochu e vamos colocar o Mojo. Ah lá, mano. Temos o Mojo. Ah. Olha como é que ele anda, mano. Ele é um boneco. Vamos checar os elementos dele. Ah, ok. Ele é Dark Matter. Vamos colocar uns elementos tipo basicão, tipo... Hill nele. Não, o Hill foi pra mais um. Pera aí. Remove. Level 1. Level 3. Level 1, vai. Hill no level 2. Level 2. Putz. Não tem muito o que fazer. Vamos colocar um Uplift. Uplift nível 2. Vamos pegar... Aqui tem Fireball. Não, vamos colocar Tablet no 1 pra ele. Vamos pegar o Fireball. Vamos colocar no nível 3, vai. Sei lá. Não tem nenhum feitiço Dark pra colocar nele. Então temos o... O Sergi White aqui de fogo. E o Mojo Dark. Mas não tem nenhum feitiço Dark pra ele. Opa, pera aí. Equipamentos. Ivory Mail. Ivory Vest. Dá mais defesa. Acho que eu vou colocar Ivory Vest. Ivory Helmet. Pony Glove. Ele não tem nenhum... Ele não tem... Vamos lá, vamos subir. Talvez eu consiga comprar item bom pra ele no NPC. Vambora, Mojo. Esse velho aqui não fala nada? Não, o velho não fala nada. Vambora. Tchau. Bom, agora que o Mojo tá livre, né? Nosso FPS cai muito aqui quando a gente vai pra fora da casa, né? Cai bastante. Rainbow Shell? Não, a nossa mulher não vai me deixar... Hello, blá blá blá. Deixa eu ver os elementos. Vai ter elemento Dark aí pro Mojo? Não. Aquabin. Vamos pegar a Aquabin. Vamos comprar a Aquabin. Comprar uns antídotos. Pure. Tem... Vamos deixar um guardado. Vamos ver item de dano agora. Esse não tem item pro Mojo usar. Weapons and Armor. Forjar? Eu consigo forjar arma pro Mojo? Ninguém usa. Ivory Dagger? Ela já tá com isso equipado. Armadura. Ivory Mail? Ué, é bom pra... Beleza. Forjei. Talvez seja bom. Acessórios. É, não tem muita coisa boa, não. Acho que os itens de forjar são os mesmos de comprar, então... Porra, o Ivory Mail é melhor do que o Ivory... Ivory Veste. Beleza, vambora. Fiz um item que eu não precisava. Vambora. Let's go, man. Let's go, homem. Bom, a gente tem que ir pra lá pra cima, não é? Onde é que ficava o lugar que a gente tem que ir? Bora salvar aqui. Vou salvar no... Eita porra! Que fotinha era aquela ali? Ah tá, tem que ir pra térmia. Beleza, aquela é a foto do personagem Gile, Gile, se eu não me engano. Eita porra! Eita porra! Eu entrei na cachoeirinha aqui sem querer, mano. Os velhos dias, muitos dos meus amigos vinham aqui pra adorar. Era muito... Festival, eu sinto falta desses dias. Caralho, que lugar é esse? Que povo é esse? Anos atrás, essas cachoeiras eram consideradas um lugar sagrado pelos adoradores da fé do dragão. Ah, então humanos migraram pra essas terras e fomos expulsos das... Ah, beleza. É, são o pessoal que foi expulso pelos humanos, olha. Caralho, essa cachoeira aqui. Eu nem queria vir aqui, mano. Eu só vim aqui pra dar uma olhada. Ah, eu provavelmente não vou poder passar aqui, né? Finders Keepers, we're here first. Ah, tá. Ah, eles não... Eles não vão deixar a gente entrar, a não ser que a investigação acabe. Beleza, vambora então. Esse aqui é lugar pra gente vir depois. Nossa, tá bonito esse... Esse lugar no remake, no remaster. Dá pra descer a cachoeira? Não, dá não. Vambora. Eu não ia vir na cachoeira, mano. Divine Dragon Falls. Ok. O certo é ir lá pra cima. Fóssil Valley. É aqui. É aqui mesmo. Se a gente fosse pro lado ali, tem uns bichos bem... Parrudão. E aí, maluco? Nossa escavação tá quase completa. Fique no caminho de baixo e... Passa. Aham, já temos alguns homens trabalhando lá em cima. Não interfiram no trabalho deles. Beleza. É claro que eu vou lutar, né? É claro que eu vou interferir. Caralho, os cachorrinhos, velho. Caralho, os cachorrinhos estão se atacando, cara. Caralho. O que que é isso, cachorrinho? Olha o mojo dançando, mano. Qual que é o elemento do cachorro? É fogo. Então eu não posso atacar com fogo, não. Mano. Cachorro doido, cara. Vai lá, mojo. Boa, derrubou. Toma. Toma. Cadê meu aquabinho? Vou executar aquele cachorrinho ali. Nossa, suou feio essa frase, né? Vou executar aquele cachorrinho. Suou feio. Frase mais feia. Boa. Olha o crânion de bicho lá atrás. De dragão. Beleza. Todo mundo ganhou HP. Ganhamos pelo. Isso aqui é pra fazer item. Putz, não. Vamos subir aqui primeiro. Pra lá parece que é encrenca. Vamos subir aqui primeiro. Ah, não tem como. Estamos investigando um fenômeno sobrenatural. Supernatural. Lá em cima. E tá fora dos limites. Opa. Pera aí. Vocês são os exorcistas? Sim. Beleza. Eu pensei que vocês fossem um pouco mais velhos. Por favor, subam. Olha só. Enganamos o cara, velho. Enganamos o cara. Vocês são os exorcistas? Vocês são mais jovens do que eu esperava. De qualquer forma, siga o som. Esse som de uivo. Tudo que queremos é que você pare com esse barulho. Eu não acredito que são fantasmas. Mas faça o que tiver que fazer. Beleza. Dá pra ouvir um. Beleza. O pessoal acha que é fantasma, mano. O cara tá com medo de descer. Porque pode ter um monstro lá embaixo. O que? O que é isso? Uma minhoca? Que porra é isso? Trongo? Dodô? Boa, matou. É, esse daí não parece ser tão forte. Eu vou bater... O Dodô é fêmea. Ah, tá. Ah, no Chrono Cross tem essa parada do gênero dos bichos. O gênero deles meio que influencia na tua chance de roubar. Fireball. Vou jogar Fireball nele. Vou jogar Fireball nele. Toma. Vai. Ele gritou. Por que ele gritou, mano? É um ataque? Nossa. O boneco até que bate forte. Caralho, o que que ele jogou nela? Caralho. Matou a Kid. Matou a Kid, velho. Como é que revive? Não tem como nem reviver. Nossa, eu errei. Vamos matar esse bicho aqui? Boa, morreu. Cara, eu queria reviver a Kid, mano. Hum, ele vai matar alguém de novo, hein? Bom, ele deu 60, não deu? Eu acho que se eu me defender antes do ataque dele sair, ninguém morre. Defende. Defende. Aê, boa. Os dois estão defendendo. Eu acho que ninguém morre, não. 105, cara. What the... Não, peraí. Sai, deixa eu correr. Não é possível, cara. Não, peraí. Não é possível. Esse bicho aí é muito forte, mano. Não é possível. Tá, vamos de novo. Cara, que bicho forte, mano. Vamos dar uma olhada pra essa região aqui. Opa, tem um... O que que é isso? Ah, é ele que tá fazendo barulho. Ele vem esperando pra sempre. Por alguém como eu. Como assim? Ele acha que eu tô morto. Ele não tem um corpo, ele não se lembra de nada. Ele entende, se eu não entendo pelo que ele tá passando. Mas ele tem um sentimento que... Mas ele sente que... Que tudo vai voltar pra ele assim que ele achar as partes do corpo dele. Ah, tá bom. Vou ajudar você. Ok. Ok. Ok, pronto. Temos um crânio do... Temos um crânio do... Do esqueleto, cara. Que bizarro, velho. E o barulho meio que parou, né? Ah, beleza. I'm glad that it was taken care of. Beleza. Eles acham que eu usei algum truque sobrenatural pra caveira pular na minha mão. Os caras são muito supersticiosos. Ninguém desceu ainda. Blá, blá, blá. Mesmo em diálogo. Vamos tentar lutar agora de novo. Ou a gente tenta subir ali. Tem combate. O que que é isso? Uma bell flower? Pra que que serve isso? Uma flor azul que cresce em Blossom Valley. Beleza. Tá, vamos lutar? Vamos atacar os bichinhos fracos. Depois a gente mata o passarinho. O passarinho parece ser muito forte. Nossa. Ah, droga. Vamos usar um Photon Ray. Vamos finalizar esse bicho. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora a gente bate na galinha. Vamos lá, galinha. Vamos buildar dano. Que é da puta. Vai tomar Photon Ray. Ah, não dá, mano. Droga. Vamos usar um tablet. Eu quero ficar com a vida topada aqui nessa luta. Eu não quero morrer. Pera, a Kid já tá buildada, né? Então a Kid lança Fireball na galinha. Vou tacar Flame na galinha também. O Mojo. Nossa, deu pouquíssimo dano, velho. E não dá pra atacar Fireball de novo, mano. Vai ter que ser um... Putz. Um Aquabin. É que vai que a galinha tem uma skill vermelha, né? Aí seria perigoso deixá-la... Usar essa skill de dano vermelho. Será que o Uplift dá muito dano nela? Vamos dar um Uplift. Nossa, o Mojo rebola, mano. O Mojo é muito engraçado, cara. Uplift dá pouco dano. Ela até agora não usou o ataque dela. Fireball não pode. Magma Bomb não pode. Vai ter que ser Fireball nível 1. Droga. Caramba, a galinha não morre. Porra, a galinha morre. Ih, matou alguém. Não. 94. Eu não tô acreditando nisso, cara. É muito dano, cara. Ela tá morrendo. Morreu. Caramba, mano. O Mojo tá morto. Tadinho do Mojo. É, essa não era nenhuma batalha específica, né? Nenhuma batalha especial. Vamos... Pronto, curamos o Mojo. Beleza. Vamos descer aqui. Hey, don't go down there. Descei... Ah, mano. Eu vou descer, mano. Cala a boca. Eu tô te avisando. O cara tá com medo de descer. Eita, porra. Tinha uma galinhona aqui, mano. Será que eu venço essa galinhona? Aí é foda. Nossa, aí é foda. Vamos lá, vai. Eu tenho que roubar ovo? Ai, caralho. Sobe, 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 sobe. Subi. Caralho, peguei. Caralho, peguei o ovo da galinhona. Cadê o item? Big Egg. É, pegamos o ovo. Fugimos dela. Eu não vou brigar, não. Sai fora. Se aquela galinhona deu uma surra na gente. Uma bicada dela. Imagina essa daí com o filhote. A surra que ela não vai dar na gente. Ih, mano. Ele recebeu um priest antes e mandou o priest embora. Ah lá, ela fica seguindo a gente, tentando atacar a gente, a galinha. Agora que a gente tem o ovo dela. Olha os caras. Pepora e o outro anãozinho. Não podemos falhar na nossa... Ele quer uma revanche, mano. Comigo e com a Kid. Eles estão atrás de mim, por isso que eles querem... É ele, Peporra. O cara acabou de perceber que sou eu. Você tem certeza disso? Maravilha. Timing maravilhoso, Peporra. Vamos lá. Eles querem brigar, mano. A galinha tá muito louca lá em cima porque eu roubei o ovo dela. Beleza. Dessa vez ele trouxe o elemento escuro pra poder lutar com a gente. Beleza. O amarelo é fraco contra o quê, mano? Eu não... Nossa, eu errei o ataque. Que merda. Nossa, que filha da puta. Ah, meu Deus do céu. Ele não usou o elemento de ataque. Ele usou o elemento que me deixa suscetível ao elemento branco. Que idiota, cara. Ele não trouxe nenhum elemento, nenhum elemento white com ele. Ele é muito burro. Ele me deixou suscetível, mas ele não trouxe nenhum elemento pra atacar em mim. O outro ali aumentou o ataque dele temporariamente. Vou dar foto um Ray nesse cara aqui, então. Boa. Já tá derrotando ele já. Já vai morrer daqui a pouco. Nossa, o que que ele... Diminuiu a defesa do Mojo. Beleza. Boa, Kid. Derrotou ele. O que que ele vai fazer? Nossa. Ah, foi um ataque mais ou menos. Não foi tão forte, não. Toma. Toma. Pronto, recuperei a energia de geral. Ah, mano. Olha isso, cara. Eu errei. Toma, otário. Errou também. Toma. Fireball. Eu adoro o sistema de magia do Chrono Cross, galera. É muito legal você buildar magia batendo. É legal pra caralho. Mojo. Fireball também. Aí, caiu, otário. O Mojo não para de dançar, mano. E de rebolar quando ele tá com a magia. Muito engraçado. Ah lá. Um novo nível de crescimento. HP, esforça. HP, força e agilidade. Nossa. Beleza. GG, mano. Derrotamos dois. Recuar. Vamos embora daqui. Let's shake it out of here. Vamos balançar pra fora daqui. Beleza. Cara, eu tô com vontade de matar aquela galinhona. Mas eu acho que não vale a pena, não. A gente não ganha nenhuma arma, né? Por derrotar eles. É, não ganha nada. Nenhuma arma. Vamos embora. Aê. Termia é pra lá. A Viper Manor é lá pra cima. Que é essa mansão aqui. Pra cá fica o quê? Shadow Forest. A gente vai vir em Shadow Forest, se eu não me engano. Nós iremos pra lá, mas... As músicas desse jogo são simplesmente sensacionais, mano. Dá vontade de ficar andando pelo mapa só ouvindo esse... Esse violino. E é uma coisa meio assim... O clima é um clima de... Caribe, quando você joga essa parte do Chrono Cross. Você tá num arquipélago, tá ligado? É muito legal. Vamos entrar na cidade. Vamos entrar em Termia. Eu vou optar por salvar a Kid, galera. Sempre. Não sei se vocês estão ligados na história, mas... O personagem Gleam, que é esse personagem aí que aparece agora... Ele só vai entrar na Paris se eu me recusar a salvar a Kid. Mas eu vou salvar a Kid. Desculpa, eu tô... Tem problema em Fóssil Valley. E ela ficou sem Bellflower. Ah, eu tenho Bellflower pra dar pra ele. Pessoal no Dragon Valley tá... As pessoas foram mandadas pra Dragon Valley. Alguns blocos. Beleza? Daqui a alguns dias eles voltam. Você tem minhas sinceras desculpas. Eu ent... Nós estamos... Eu entendo. Estamos aqui para proteger... Você como os Dragões de Acácia. Hum... É. Os Dragões de Acácia é o pessoal que desceu lá pra Fóssil Valley... Pra resolver o problema lá que eu já resolvi. Beleza. Eu consigo minha flor de outro lugar. Ele quer a Bellflower que eu peguei. Ele quer... Ele queria comprar com ela, mas ela não tem. Beleza. Hum... Não se preocupe com isso. Eu não vi, sim... Eu não vi caixa por aqui ultimamente. Como que ele tá indo? Bom... Ele disse que ele... Foi caçar fantasmas no sul. É o que a gente acabou de fazer, mano. Eu sou só um... Private seria o quê? Recruta? Ou... Ou... Cabo? Sei lá. Hum... Então eu não sei... Não tenho certeza. Mas eu ouvi rumores de que o Lord Viper ordenou ele a ir. Um fantasma? Bom... Isso é alguma coisa. Eu só espero que não seja um sinal de um desastre. Se você vê-lo de novo... De... Mande minhas... Minhas... Mande um oi. My regards. Eu farei isso e eu estarei de volta também. Beleza. Esse foi o Gleam. É o guerreiro. Um dos personagens mais fortes do jogo. Eu não vou estar pegando ele. Porque... Vamos ver o que a Kit fala. Você ouviu isso? Karsh é o bastardo que nós vimos lá em Cape Hall. E aquele fantasma que eles estavam caçando não é você. No caso sou eu, né? O fantasma. Desde o começo do jogo. Então esse pessoal do Acacia Draguns estão por trás disso. Vamos checar esse lugar um pouquinho mais. Beleza. Vamos dar uma olhada no lugar um pouquinho mais. Aí. Chegamos em Térmia. Hum. Você não sabe quem ele é. Blá, blá, blá. Turista. O menino é o Doce Gleam. Um membro dos Acacia Draguns. Muito popular aqui. Ok. Ah. Essa senhora, ela conhece o Gleam. E ela... Opa. Subimos aqui. Quando o clima tá bom, não sei o que. A roupa seca rápido. Blá, blá, blá. Tá. É. A mulher lava a roupa. Ela não tem nada pra pegar aqui. Vambora. Vamos vir aqui na... Na taverna aqui. Nossa. Todas as músicas desse jogo são boas, galera. Hum. O win é um hotspot para... Rogues e... E... Vagantes. Eu tô aqui pra ver se não tem ninguém suspeito. Beleza. A taverna é um lugar onde tem muito bandido, que o cara falou. Preconceita aí, maluco. Preconceita. Vamos salvar... Vamos salvar aqui. O slot 2, que é o slot que eu tô usando pra gravar. Se der merda... Vamos dar uma dormida. Dar aquela dormidinha pra descansar, né? Lutamos contra um monte de bicho. Uma coisa legal do Chrono Cross, galera, é que você não precisa ficar grindando, matando bicho. Você pode simplesmente fazer batalhas específicas e essas batalhas vão dar coisas pra você. Batalhas estrela, né? Tipo aquela luta lá do caminho com os dois trapalhões lá. Aquela luta deu pra gente nível. Não precisa lutar todas as lutas. A luta, você luta pra farmar equipamento. É, parte de bicho, essas coisas. Vamos checar aqui. E aí? Ontem... Nós fizemos um tour pelo lugar de barco. Eu recomendo. Se perguntar o menino perto dos santuários, ele vai levar você de barco. Hi-Ho! Beleza. Beleza. Não tem nada aqui. Vambora. Nessa parte do jogo, galera, eu vou estar pegando o Pierre, tá? Pra quem não tá ligado, tem três compênios nessa cidade aqui. Tem o Gael, que é um mago. Tem o Pierre, que é um guitarrista. Pierre, não. Eu vou estar pegando o Nick, né? No caso, tem o Pierre, que é um espadachim. E tem o Nick, que é um guitarrista. Eu vou estar pegando o Nick. Opa. Deixa eu voltar pra cá. Vamos ver o que sai. Acho que esse é o cantor Nick. É ele mesmo. Quando eu era jovem, blá blá blá, não sei o que. Uma velha falando de coisa de velho. Foda-se. Vamos entrar na loja? Hum, o cara quer um elemento. O cara tá escolhendo um elemento pra ele comprar. Hum, esse é o astro de rock Nick. É, Nick. Ele é a estrela mais quente. Olha as meninas, tudo taradona. Hum, vou comprar, vai. Vou comprar um ticket. Ih, mano, ela vendeu. Droga, ela vendeu o último ticket pro show do cara. Hum, tem muita coisa pra decidir, blá blá blá. Ah, falando de elementos. Tá, eu quero falar de item com essa mulher aqui. Ela vende elementos, beleza. Hum, vamos comprar Ice Lens. Ah, Magma Bomb, Heal, é... Grace. Electro Jolt. Vamos comprar uns elementos azuis, né? A gente não sabe se eles são bons. Vamos comprar uns elementos aqui que curam a gente de uns status. E pode ser útil. Hum, eu não tenho, né? Eu vou comprar Heal. Eu queria arma, mas ela não vende arma, né? Droga. Você não vai achar nada aqui. Beleza. E aqui atrás, o que que tem? Não abre? Vambora. Vambora, eu queria comprar uma arma nova. Mas essa é uma loja de elementos. Aqui deve ter alguma coisa. Porra, não tem nada aqui, mano. Vamos entrar no bar aqui. Uma menina, um menino e um boneco entram no bar. Piada. Hum, blá, blá, blá. Chama congelada, é uma joia. Ah, essa chama congelada não é do Chrono Trigger, mano? Quem jogou, comenta aí. Porra, deixa eu falar com esse cara. Não consigo falar. Ai. Hum, blá, blá. Você já ouviu falar. Eu vou falar que sim, vai. Ah, ele quer... Beleza. Ele quer a Frozen Flame pra ser o cara mais rico de El Nito. Caralho. Eu vi Miss Riddle visitando os templos de novo. Ela fez um... Ela... Um casal, blá, blá. Blá, blá. Ah, parece feliz. Caralho, mulher... Mulher estranha. Pera aí. Vou falar que não. Vou falar que ela não parece feliz. Ah. Beleza. Não deu em nada. Desde que Dario morreu, não sei o quê. Os dragões. Ok. É um bar, mano. O cara é gordo e só come macarrão. O cara atrapalhou a conversa da gente pra comer macarrão. Ah, esse aqui é um dos personagens que a gente pode pegar como guia. Eu não quero pegar. Meu nome é Guile. Eu fiz uma aposta num Fortune Teller, né? Num... Cara que conta a sorte. Hum. Se ele conseguir trazer o item da mansão em uma semana, ele vence. Senão, ele perde. Ok. Ah, beleza. Ele quer invadir a Viper Manor pra pegar um item de lá pra aposta dele. E ela é impenetrável. Cara, não. Eu não vou... Por enquanto a gente não leva ele. Por enquanto a gente só tá explorando a cidade. Vamos subir aqui primeiro. Mestre Vipers, tô aqui para polir sua estátua de novo. E essa criança aqui pulando amarelinha. Tô esperando ninguém. Tô esperando ninguém. Tchauzinha essa daqui. E foi assim que os seis grandes dragões foram selados. E a paz foi restaurada. Bem, caramba. Mamãe, dragões realmente existem. O quão grande eles são. Ó, bobinho. Esse é um conto de fadas. Pessoas velhas inventaram isso. Mas mamãe, coxa, diz que dragões ainda existem. Você ainda tá brincando com aquele menino? Quantas vezes tem que dizer pra ficar longe dele? Caramba, tadinha. Aonde no mundo tem uma coisa chamada Lágrima do Dragão? Desculpa, mamãe, mas as histórias do corte são legais. Beleza. Tadinha, mano. Ela só quer ter um amigo que conta histórias engraçadas pra ela. Beleza. Vambora. Da casa da criança, tadinha. Porra. Deve ser esse menino brincando aqui fora que contou essa... Ah, não. O corte é outro menino, se não me engano. Só checar uma parada. Se o OBS não tá trolando. O OBS tá normal. Vambora. E aí, velho? Tudo bem? Tudo limpo? Precisa estar extra limpo para o festival que tá vindo. Vocês, povo, veio ver o festival Viper. Térmia é pacífica graças ao olho... O olho do Mestre Viper. A vigilância do Mestre Viper. Em tempos quentes, em tempos críticos, Mestre Viper nos olhou sempre. E sempre irá. Com isso dito, é claro que o real Mestre Viper reside na mansão. Junto com os seus Acacia Dragons. Dragões. Se você me permitir falar mais um pouco, eu fui convidado para a mansão um tempo atrás. É um lugar magnífico. Se existe o céu na terra, seria aquilo. A mansão é bonita e o design dela incorpora o terreno e as vantagens, fazendo uma fortaleza impenetrável. Ah. No topo daquilo tem um soldado poderoso ficando na frente do portão, que pode destruir qualquer monstro com um soco. Caralho. Porra. Beleza, cidadãos que nem eu podem ser convidados para o jardim da mansão, para festas. Mas não cidadãos como eu. Caralho. A maioria de vocês vai ter uma recepção fria nos guardas do portão. Caralho, mano. O velho acabou de dizer para a gente que a gente é um monte de merda. Vamos lá, Kid. Tudo bem. Esse é o plano. Vamos invadir a mansão. Passar o despercebido. Não, é. Entrar escondido na mansão. A gente tem que descobrir o que os Akash e os dragões estão tramando. E o que Karsh queria capturar. No caso é eu, né. Eu tenho os negócios para fazer lá também, então eu vou com vocês. Ok, vamos embora. É a escolha óbvia, né. De acordo com o velho, é um lugar grande que pode significar que é fácil de entrar. Ah, o plano pode custar a nossa vida se a gente fizer errado. Ah, tá usando o flow para decorar as coisas. Beleza. Beleza. Vamos entrar aqui. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Sim, quem você seria? Ah, mãe. São viajantes passando. Ela pensou que o neto dela ia voltar. Ele se juntou a um circo e virou palhaço. Hum, beleza. As cartas pararam de vir. Ela achou que algum acidente tinha acontecido com o neto dela. Tadinha, mano. Não tinha internet aqui nesse mundo aqui. Para a pessoa poder falar. Tô vivo. Vovó continua esperando pelo neto dela voltar. Ela sempre me contou histórias dele. Ok. Vamos embora. Skelly. Hum. Será que é o esqueleto? Caralho. Caralho. Será que é o esqueleto, mano? O neto dela é o esqueleto. Que morreu. Mano. É ele, cara. Ele é o palhaço. Buscar pelo corpo dele vai recuperar as memórias dele. Caralho. É ele. Vamos embora. Bom. Vamos vir para esse lado aqui. A gente não veio para cá ainda, né? Não para. Puta que pariu. Voltei. Ah, vamos voltar. Vamos voltar. Ahn. O velho vem de churros. Churros. Ahn. Não. Não quero churro não, velho. Para de falar comigo. Ahn. Aí. O que tem aqui, mano? Nessa barraquinha aqui. Eita porra. Quem seria você? Ahn. É a velha cartomante que fala da sorte da gente. Ahn. Vamos lá. Sim. Ahn. A sorte do mojo. Vai. O boneco da sorte. Eu. Vamos lá. Eu. Eita porra. Eita porra. Eu posso ser a chave para a destruição do planeta? Eita porra. Parece que o destino tem uma tarefa para mim. Tenha cuidado. Caralho. Ih, a Kid não acredita não. Eita porra. Nos seus olhos eu vejo a beleza e a fera. Tenha cuidado para não trazer seu próprio fim, minha querida. Ei, mano. Desculpe, querida. Eu não acredito nessas coisas. Eu faço minha própria sorte. Eita porra. A Kid rejeitou a velha, ó. Bom, acabou. Vamos embora. Beleza. A velha contou a fortuna da gente ali. Oh. E essas crianças aqui? Esse é um prêmio dos prêmios. Um achado. Uma sereia viva. Isso é o que você chama de real tesouro. Lembre-te disso, crianças. Não está à venda. Ela é o item mais valioso. Caralho, uma sereia? Caralho, uma sereia viva. O que vocês pensam? O que vocês acham? Isso não é um animal empalhado. Ela é real. Está viva. Pura pele clara. Parece que foi feita de cristal. Os olhos cor de gema. Ela é um item de colecionador. Porra, mano. Solta ela. Solta a sereia, tadinha. Ah lá, o moleque. Ai. Jogou a pedra no peço. Ei, você acha isso engraçado? O que você acharia se eu te prendesse num tanque e ficasse te olhando o dia inteiro? É o coxa. Caralho, as crianças têm medo dele. Beleza. E ele está falando para todo mundo que na loja só tem merda. E vocês não são daqui, né? Não fique aqui, senão vocês vão ser queimados. Cuidado. Moleque. Oh, moleque. É o moleque do barco. Ele é o coxa. Ele é que vai levar a gente de barco. Ele que é o menininho que contou as histórias para a velha. Beleza. Ah, ele troca. Olha, ele troca por elementos. Beleza. Não, não vou trocar, não. Não vou trocar nada, não. Vamos embora. Ele deu mil demais, blá, blá, blá. Ah, negócio de santuário. Vamos ver aqui embaixo. Ah, o moleque está ali embaixo. Ok. Hum, parece que tem um pessoal que mora aqui nessa parte aqui da cidade. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Ok. Um tal de greco. Caralho, tem pesos aqui. Um bazar daqui. Um bazar daqui. Vamos falar com o moleque. Ah, não tem como. Jovem-dama. Hum, era para ela as flores. Eu vou dar para ele. Vou dar para ele, vai. Por que não? Vamos aí, cara. Parece que não é para ela, não. Alguém muito especial morreu. Dário. Beleza. A espada nunca enferruja, mesmo estando na chuva. Parece que a alma do mestre vive dentro dela. Você não acha, Glenn? Sim. Heinz Lanzer. A alma dos irmãos e do pai dele estão na espada. Provavelmente. Vamos esperar que isso seja verdade. O que você acha? O que você quer dizer com isso, senhora Riddle? Ela também acha que tem uma parada estranha nos dragões. Naqueles caras que perseguem a gente. Hum. Fantasma sou eu. Todo mundo vem agindo estranho. Desde que aquele convidado estranho. Beastly. Alguém com aparência de fera. Chegou na mansão. Lee me prometeu. Prometa-me. Sempre me contar a verdade. Seja levado pelas massas. O espelhador da Heinz Lanzer não pode ser apagado. A cinco. Como desejar. Ah, deu risadinha. Oh, me perdoe. Eu achei engraçado ver você dizer essas palavras. Nossa, ele fala que tem um poeta. O vento frio aumentou. Vamos retornar para a mansão. Beleza. Beleza. Então. Peraí. Tem um diálogo. Ahn. Por debaixo da espada sagrada. Dorme o guerreiro. Décimo terceiro a caça dragão. Grão mestre Garai. E décimo quarto a caça dragão. Grande mestre Darius. Hum. Por aqui foram enterrados duas pessoas. Vamos falar com o moleque. Clientes. Beleza. Beleza. Festival é uma perda de tempo. Como é coxa. Hum. 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 A gente quer chegar na mansão Viper. É, vão roubar tesouros, né? Hum. Você vai levar a gente ou não? Hum. Ele quer que a gente pague ele. Beleza. Ah, seguinte. Peraí, vamos falar com ele de novo. Ah, beleza. A gente precisa de um guia. Beleza. A gente não sabe entrar lá. A gente precisa de alguém que saiba. Vamos voltar. Ah. Vamos recrutar um guia. A gente não vê aqui em cima. Hum. Ferreiro. Hum. Eu amo barco. Blá, blá, blá. Eu amo barco. Ah, o moleque é uma barca. Bem-vindo aqui a um ferreiro. Oh. Oh. É. Hum. Ok, seguinte. Ok, seguinte. Putz, só tinha cobre para fazer um item, velho. Só tinha que vamos fazer um. Beleza. Beleza. Não tem como comprar. Vamos desassemble. Vamos fazer uma adaga para a kid. Beleza. O que você quer. Blá, blá, blá. Ah. Zappa Zipa e Zappa Beleza Coisas de ferreiro Ele tá ocupado Vambora Espadachim misterioso Oh, perdão, monsieur Esqueci de me apresentar Meu nome é Pierre Beleza Ele tem que achar um item, né? Ok Ele perdeu a medalha dele E aí, moleque Eita, porra O Mojo acha que o espantalho é irmão dele Meu Deus O Mojo acha que o espantalho é irmão dele Hmm Hmm, ele achou a medalha Beleza Achei uma medalha Que? Tinha um desenho aqui Ah, é a casa do Glim Hmm O moleque tá puto com alguém Beleza Vamos devolver a medalha Devolver a medalha Hmm Hero's medal Eu não vou escolher ele como guia Vambora Que lugar é esse? Opa Caralho Eu achei um item ali Opa Guardar dinheiro, guardar dinheiro, guardar dinheiro Guardar dinheiro Tudo guardar dinheiro ali na Os dizeres ali Mestre Gog Caralho Van Gogh Poder dinheiro Poder dinheiro Quer dinheiro Ah, é Poder dinheiro Porra Um pintor Eu acho que Isso é arte Ai, quando você voltou O navio chegou no horário Ele voltou um tempinho Ele vai embora de novo, pai dele Beleza, porque você não pinta menos estuda, caramba Você nunca vai viver da pintura O nome do filho é vanho, o pai é gog Beleza Caralho, o pai mal chegou, já vai embora Beleza O pai dele prometeu que ia ver o festival com ele Ele não vai ver O pai dele prometeu e não cumpriu Tadinho do moleque Beleza Vamos embora O pai dele era um pintor Será que o pai dele está aqui? Hum Beleza Ele é um cara que tem medo de perder os tesouros dele Daí ele tem medo dos Radical Dreamers roubarem ele Caramba Porra Não aproveita nada com o filho Vamos recrutar um Nick Vamos recrutar um Nick Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Nada para pegar O que esse cara falou Você está olhando Eu estou trabalhando Você não está trabalhando Ah, beleza Ele é um cara que gerencia os trabalhadores Tá bom Tá bom As fãs do Nick As fãs do Nick Beleza Vamos embora Aqui não dá para passar Rapidinho O que esse OBS Não está trolando A gente Tá não É normal Vamos embora Ó A minha primeira vez visitando Termia Ih, mano Ih, mano A estrela desapareceu Você encontrou ele? Não Não encontrei Ele está em Shadow Forest Beleza Caramba Vamos ajudar ela Salvar o Nick E vamos recrutar ele Vamos embora Eu sempre achei o Nick O personagem mais legal Dos três Entre Pierre, Nick e Guy Eu sempre recrutei o Nick Vamos lá, mano Para Shadow Forest É aqui Agora dá aquele save Maroto Vamos embora Cheguemos Nossa, quanto bichinho, mano Combate Agora agora Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conversar Hummm 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 Um bichinho fraco do combate aqui. Beleza, vamos embora. Vamos achar um Nick. Nossa FPS caiu bastante aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita, caralho. É o Nick? Tem nada aqui em cima, não. Ouça minha música. Ela é fã de Guns N' Roses. Maluco. Foi embora. É maluco. Vamos ver se não tem nenhum tesouro para cá. Ah, droga. Hum. Essa habilidade aqui. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Ae! Ae! Não, obrigado! Agora, talvez, depois... Vai! Preciso ir por baixo Pela água Tem que alimentar o monstro Com a comida favorita dele Ah! E aí? Beleza, ele vai ficar no porto de térmia Ah, meu Deus! Beleza! Quero pegar o baú ali Nick Beleza, Nick tá no grupo Aí você... Vê o Nick O Nick usa o elemento azul Ok Ok Beleza, cura Aquabin Peraí Deixa eu ver os elementos dele Como é que ficou Peraí Aquabin É, o Nick É, o Nick ficou só com os elementos de água mesmo Deixa eu tirar Ice Lens Ice Lens do Serge Vou alocar nele alguns elementos elétricos Beleza Beleza Allocate Ice Lens Beleza Beleza Tem que acordar esse bicho dando as frutas que ele gosta Como que a gente faz pra cortar? Como que a gente faz pra cortar? Como que a gente faz pra cortar esse... Nossa, não tem ideia, vambora Ah, peraí Vamo vir aqui Blueberries Parece que não tem como pegar Não vou pegar nenhuma Precisa de algum item pra pegar Vamo voltar lá na caverna rapidão Vamo voltar lá na caverna rapidão Que tinha um baú Hum Vamo ler o bilhete Hum Use a bolsa de aroma Ok Ok Eita porra Eu tenho que atrair o bicho Vamo pegar Ah É um dos ossos do Skelly É um dos ossos do Skelly Beleza Seguinte A gente pegou Aroma Boa Boa Agora a gente pode pegar Agora a gente pode pegar As coisas, né? As bol... Eita porra Volta Agora a gente pode pegar As coisas, né? Vai, peraí Qual que é o aroma correto? Qual que é o aroma correto? Como é que a gente sabe qual que é o correto? Talvez Talvez seja esse Hum Não acordou, não Será que é o vermelho? Ei Eu Ué, não tá acordando Estranho, mano Vamos dar uma olhada aqui Talvez não seja nenhum desses Talvez seja outro Ah, peraí Vamos dar uma olhada Qual a cor desse bicho aqui É azul Esse bicho azul deve comer a fruta azul Vamos dar uma olhada Deve ser isso Azul Come o azul Aí esse bicho deve dar comida pra mim Ah Olha isso O que aí, bicho Ué Vai fazer o que Ok Tem que alimentar todos Ok, mano Um a gente alimentou Vamos procurar o que pome a fruta verde agora Ele é ali embaixo Vamos testar o nick Toma 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 Eu vou roubar. Cablet. Droga. Caralho. Nick parece ser bom. Vamos dar comida para o bicho aqui. Tem bicho. Come bicho. Beleza, comeu. E aí? Espero que funcione. Vamos dar comida para os três. Vou pegar aqui o vermelho agora. Beleza, comeu. Eu tenho que lutar. Bicho chato. Bicho chato, mano. Vou roubar de novo. Vamos ver o que vai vir dessa vez. Outro tablet. Droga. Filho da puta. Toma. Morreu. Tadinho, mano. Bom. Os três bichos comeram. Come, porra. Deixa ele comer. Ah, comeram. Bom, e aí? Os três comeram. O que vai acontecer agora? Vamos ter que brigar, provavelmente. Ué. Talvez eu tenha dado a fruta errada. O aroma errado. Não é possível, mano. Pera aí. Esse é o verde. Acho que eu fiz errado. Vamos ver se é bicho que come. Ele não come o verde, não. A carta dizia pra dar o correto. Ah. Beleza. Eu não atraí o... Eu não atraí o bicho pro monstro bloqueando o caminho. Vamos lá. Vamos fazer. Azul. Fiz errado. Eu tentei dar comida, mas eu não atraí. Vamos lá. Opa. Caralho, ele comeu. Beleza. Ele comeu. Bora lá. Toma. Toma. Hum. Vamos lá. Desce o Lash. Devorar. WTF? Meu Sérgio. Meu Sérgio. E se eu usar o meu grão final? Vamos ver como é que é. Caralho, quebrou a guitarra. Quebrou a guitarra. Porra, peraí. Morreu. Eu ia roubar ele. Agora já era. Beleza. Morreu. Olha só, eu estou envenenado. Deixa eu tirar o veneno. Vou tirar o veneno. Como é que tiro o veneno? Beleza. Desenvenenei. Olha lá, os dois. Eita porra. Eita porra. Vai ter briga. Eu sou o Zoa. Um dos quatro devas de Acacia Dragons. E você é Sergi. Hum. Ok. Se eu derrotar ele, eu passo. Tomara que ele seja mais forte que os outros. Consumam. Golem. Meu Deus do céu, mano. Eles são idiotas. Beleza. Eles não podem sumonar absolutamente nada. Enquanto o campo de elemento não estiver todo de uma cor só. Opa. Vai tomar. Vai tomar. Toma. Derrotei ele antes. Vamos roubar o cara? Que isso? Que isso que a gente conseguiu? Vamos. Quebrar uma guitarra na cara dele. Toma. Ah, filha da punta. Potom Ray. Nossa senhora, muito dano. Nossa. O cara só se buffou. Caralho. Mano. Tem que derrotar esse cara rápido, senão ele mata o grupo. Aê. Aê. Como curamos? Pronto. Topei minha vida. Caramba, mano. Para de desviar. Aê. Caramba, mano. Muito bem. Eu vou deixar ele passar. Nos encontraremos de novo. Caralho. Vai embora. Encontramos um rio. Será que esse é o caminho certo? Tomara que esse seja o caminho certo. Vamos embora. Nossa. Que caverna é essa, mano? Máquima bônus. Nossa. Será que eu estou indo certo? Vou entrar em combate. Esses bichinhos são fortes. Esses bichinhos são fortes. Eu vou roubar todos os bichinhos que eu encontrar, mano. Medicina. Ah, droga. Logo o último ataque eu errei. Será que eu tenho eletrojolt? Vou tomar choque. Ah. Vamos embora. Vamos continuar indo. Será que tem alguma coisa para cá, mano? Estamos chegando em Viper Manor. Por baixo. Eita porra. Outra. eliminating. Élimo. Emocado. ucky. É muito dano. É muito dano. Mata o outro também É muito dano, cara Vambora De novo Vamos correr Vou correr da batalha Caralho, que bicho é esse? Que bicho é esse, mano? Race Eu quero roubar ele Vou roubar ele Opa Opa Cobre Ó, ele é forte, hein? Ele é forte, hein? Beleza, eu vou dar foto Vou botar um rei nele Morreu Morreu Beleza, mano Beleza, mano Parece que você pode puxar ele Ah, tá Eu posso tapar o buraco Sai os bichinhos Beleza, eu vou botar um rei nele Ah BG, vambora Só ver se o OBS não tá trolando Tá normal, vambora Mais um inimigo Loop Executada com choque Aê Vamos roubar ele Ver o que ela dá O que é isso? É um osso Aê 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 Como é que sobe aqui, mano? Nesse lugar aqui Pegar esse tesouro aqui Tamo no fundo de um poço Esperar até o anoitecer É isso aí, mano Chegamos na Viper Manor Hum, mas o baú ficou pra trás O guarda O guarda O guarda O guarda Quase que o guarda viu a gente Ih, caralho Ih, caralho Vamos voltar pra cá rapidão Quero saber o que é do outro lado Ih, quase me pegou Ih, tem um baú Tem um baú ali Droga Vamos ter que lutar Vamos ter que lutar Pra pegar o baú Fraco Vamos ter que lutar Vamos ter que lutar Vamos ter que lutar Eu vou derreter Vamos ter que lutar Vamos ter que lutar Põe! Porra, né? Pensei que eu vou escatar item, velho. Ah, tem um consumível. Vambora. Vamo correr. Não! Olha isso, cara. Eu não sei se eu luto com esse guarda. Eu fujo, mano. Acho que eu fugi. Vá fora. O guarda corre pra caralho. Bora, vamo pra cá pra cima. Vem escondido aqui. Olha só. Vou salvar. Como é que tá o slot? Beleza. Bora. Esse é o estábulo dos bichinhos. E aí, velho? Quem é você? Você deve ser o novo ajudante. Sim. Beleza. Hum... Ele precisa que eu alimente os dragões. Ok. Vamo alimentar os bichos. Ok. É um minigamezinho. Quantas vezes? Hum... Trinta. Puta merda. Puta merda. Bora. Dezessete. Vambora. Trinta. 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 Eu falei que eu... Dá trinta. Aê. O que é que? Copper male. Hum... E se eu alimentasse cem vezes os dragões? Hum... Continuar com esses itens aqui mesmo. Improves defense. Ah, esse aqui é bom. Armadura pro joelho. Dropou daquele... Daquele bicho que a gente roubou. Vambora. Ligamos a chave pra mansão. Ligamos a chave pra mansão. Ok. Beleza. Hum... A gente alimenta os dragões? Não alimentar não. Vambora. Só se a gente quiser ganhar uns itenzinhos. Salva de novo? Vamos salvar de novo. Beleza. Quanto tempo já deu, galera? Acho que vou encerrar por aqui, galera. Vamos encerrar por aqui. E a gente volta no próximo sábado. Ou talvez, sei lá, mano. Se vocês quiserem que eu poste durante a semana aí, eu posso postar... O episódio... O próximo episódio durante a semana também. O pessoal precisa assistir, mano. Beleza? Vou encerrar por aqui. Esse foi o episódio 2 de Chrono Cross. A gente foi pra Shadow Forest. E chegamos em Viper Manor, né? E é isso, mano. Até próximo vídeo. Beleza? Então, falou. Quem gostou aí, dá aquele likezão. Quem não gostou, sei lá, mano. Comenta aí. Tchau. 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 Tchau.